e aí pessoal tudo bem mais uma aulinha aí ó projeto CGL, aulas online eu aqui professor Sabará funcional né vou estar mostrando a vocês alguns exercícios que vocês vão poder estar fazendo com uma corda ou algo semelhante que vocês tiverem em casa tá dá para fazer um treininho dá para alongar certo alongamento eu vou mostrar na próxima aula para não ficar muito extenso o vídeo então eu vou mostrar para vocês e como eu vou usar essa corda sempre que eu estiver trabalhando o membro a minha mão contrária ou perna contrária vai estar fazendo uma força ao contrário do que do membro que eu estou trabalhando tá é muito simples olha aqui então eu vou fazer para vocês verem por exemplo eu vou trabalhar agora o tríceps tá então eu vou pegar ó a corda está aqui meio da corda eu pego só que eu pego minha mão aqui ó contrária tá ó ok então tá lá ó aqui atrás tá eu vou pegar a corda eu vou pegar a corda para vocês verem como que vai ser ok ó faço para baixo olha lá para cima ó é uma quantidade de força para baixo e eu puxando ó tá dá para trabalhar legal tríceps aí você controla a intensidade de força que você vai colocar aí né quanto mais força para baixo fazer a força contrária mais forte vai trabalhar ok outra coisa que dá para você fazer trabalhar bíceps também como vou trabalhar meu bíceps eu vou colocar meio da corda no meio do meu pé tá isso também vai trabalhar um pouco de equilíbrio também tá aí o que você vai fazer detalhe da posição das mãos tá mão para frente aí eu faço força para cima e faço a resistência com a perna para baixo ó tô trabalhando bíceps dá força ó legal e esse mesmo exercício quer dizer nessa mesma posição eu posso trabalhar também perna por quê só que agora eu mudo a posição da mão ó minha mão é para frente tá aí eu vou pôr resistência no braço e força e força força a perna e força a perna ó é como se fosse um leg ó ó segura aqui e força a perna para baixo ok outro exercício você pode estar fazendo também alguns exercícios de aeróbico né outro exercício você pode ficar a corda na sua frente tá e fazer movimento de troca de pé deslocando para a lateral tá na extensão da corda ó ó a a a a a e a a a Dois tipos de abdominais também. Você pode fazer ele em pé, tá? E você segura a corda lá com os dois pés, tá? Oferece uma certa resistência no tronco, tá? E puxa com o braço. Então você tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Pega um pouco o abdômen. Outro tipo de abdômen que você pode estar fazendo também é deitar, ok? Flexionar as pernas. É dizer, vai laçar o seu pé lá, ó. Aqui, tá? Nessa posição, segurei e puxo, ó. Esse são alguns dos exercícios que você pode estar fazendo com a corda ou algo similar que você tiver na sua casa. Não arranquei muito espaço, né? O material também é uma coisa simples. Deu pra fazer um treino. Ok? Então, mais uma vez, falando pra vocês que os vídeos estão sendo postados nas nossas redes sociais, na página do CSU, na rede lá do Segel. É só procurar lá, fazer os treino. Tem várias modalidades. Todos muitos aí, professores competentes. Os vídeos aí são meio assim... Não são tão profissionais, né? Porque foi uma coisa que pegou de última ordem todo mundo. Todo mundo tá tendo dificuldade aí. A gente tem lá, não tem tanta desenvoltura com gravações. Mas estão aí, tá? Qualquer coisa, é só procurar a gente pra tirar as dúvidas. Um abraço! Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri